Bom dia, galera! Estamos aqui acampados em Rio Quente, Caldas Novas, Goiás. Ali estamos com a nossa mesinha de café já prontinha. Ali do ladinho já é o rio. Estamos aqui, olha. A nossa mesinha de frutas. E a nossa cantaria, a nossa campista Mirim, Laura. A safada. E a nossa cunhada, Nádia, que dormiu na barraca ali do chão. O rio é um barracão, é gigante. Vou mostrar para vocês aqui, porque a gente está bem do ladinho, olha. Do rio. Olha o rio aí, olha. Vamos ver aqui. Muito legal. Depois vou fazer uma tomada bem bacana do chão aqui. Vou mostrar para vocês aí uma... Como que aqui é bacaníssimo. Muito legal mesmo. Show de bola. Uma grande escadinha aqui, olha. Que desce do rio. Bem na porta do acampanum. Vamos ficar na escadinha aí. Desce do rio. É isso aí. Agora a gente vai tomar um cafezinho para curtir aqui esse lugar que é maravilhoso. Maravilhoso. Tá ok? Depois a gente passa mais aí para vocês desse campo. Tá ok? Até mais. Olá, pessoal. Estamos aqui preparando o nosso almocinho. E fazendo o nosso almocinho aqui nessa cozinha maravilhosa aqui, olha. Arrozinho, feijão. O Jorginho está ali fazendo uma carinha assada. Ali fazendo um churrasquinho. Está aí só lidando no churrasco aí, amor. Ah, menino. Churrasqueiro de plantão. Olha o churrasqueiro de plantão aqui, olha. A churrasqueira está ali. Vou filmar para vocês aqui, olha. Ali está passando o rio, olha. Rio quente. É só picanha. Nós estamos aqui comendo uma picanhinha, olha. Rio quente aqui passando do lado. Churrasqueirinha aqui. Vou filmar para vocês ali, quem está ali tomando banho. As duas ali não saem da água, né? Olha lá, olha. Quem é que não sai da água aí, hein? Vai nadar, hein? A vida está difícil para vocês aí? Muito, né? Olha como agora. Olha cá, Laura. Olha cá. Está difícil a vida aí, tá? Está doido. Está doido, hein? Que vida difícil, olha. Que maravilha, gente. É um rio quente. Goiás. Como é que eles estão? Estão com uma vida difícil aqui, olha. A Nádia e a Laura. Estão com uma vida difícil demais. Coisa boa, hein? Pensa numa vida difícil que esse povo está aqui. Fim demais. Olha isso. É isso aí, ó. Nós estamos no final de semana. Show de bola. Tá bom? Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa tarde. Aqui é a Rose, do Casal Aventura Aliança Eterna. Estou aqui para fazer uma filmagem desse campo para vocês. Para a gente compartilhar com vocês esse campo. Ele fica em Rio Quente, no bairro Esplanada. Rio Quente e Goiás, né? No bairro Esplanada. É um campo bem bacana, onde o rio, o maior rio de água quente, ele corta e passa aqui também nesse campo. E a pessoa pode curtir o local e aproveitar aí a área de campo. Então, aqui, ó. Ele inicia aqui. A área de campo inicia aqui, ó. Cercado, tudo fechado de muro. Bem bacaninha mesmo. Bem arrumadinha. Ali tem uma estrutura de banheiro. E essa área toda aqui é campo. Toda essa área é campo. Eu vou passar para vocês cada detalhe de ricos locais, né? E aqui está alguns campistas já acampados ali. Tem um pessoal acampado ali, ó. De barraca. Aqui tem uma outra barraca aqui atrás. Também o pessoal acampado. Lá atrás tem um trailer. E vou filmar para vocês ali a estrutura de banheiros. Lava pratos. E também vou filmar o rio. Ok? Estou seguindo aqui o campo. Aqui está a Laura. Nossa campista Mirim. Né, Laura? Oi! Oi, gente! Está gostando de acampar, Laura? Sim! Está gostando daqui do campo? Sim! Mas... Oi, pessoal! Tudo bem? Tudo a vocês? É o dia, minha amizinha amanhã, mas... Ela... Ela está indo embora, mas o mamãe está dormindo... Lá está de... Mas dentro ela está dormindo outro. Vixe, Maria! Então, gente, agora eu vou mostrar para vocês. Ó, esses aqui são os pontos de luz, né? A energia aqui é 220. São vários pontos de luz que tem, ó. Aqui tem essa casinha, como tem todos os outros campos, né? E tem as tomadas 220. Aqui, ó, é o banheiro, a estrutura de banheiro feminino. É... Vou filmar para vocês o banheiro. É... Vou filmar para vocês o banheiro. Banheiro feminino. Banheiro bem limpinho, bem arrumadinho. Olha aqui... Olha aqui esse banheiro! Tem um banheiro com bastante espelhos, ó. Tem... Tem... Tem um banheiro bem limpinho, tem um lugar aqui, ó. Onde a gente coloca as coisas, as bolsas, né? O banheiro tem local de pendurar toalhas, papel higiênico, tudo limpinho, bem arrumadinho. Esse aqui é a estrutura do banheiro São os vasos sanitários E tem Essa parte aqui é só vasos sanitários Os chuveiros Eles ficam neutra Aqui ó, é o lava-louça Então a gente vai filmar Pra vocês aqui o lava-louça, né Laura? Que bonitinho Tudo bem arrumadinho São várias filhas Olha Tudo com bicheirinha, tudo limpinho Direitinho Uma gracinha, sabe gente? Vale a pena mesmo A gente super repenha Porque olha Não tem fogão A cozinha é só as pias Aqui não tem fogão Aqui não tem cozinha Compartilhada A maioria dos campos tem Olha Aqui ó É a lavanderia Lavanderia Tem três baterias de tanques Olha Não molha Não molha Não molha Tudo fechadinho Uma casinha Fechadinho E mais área de campo E mais área de campo, né? Bom Bacar essa área toda É a área de campo Igual é bacar E pra tu lado Você dá de outro boleto, tá bom? Aqui você estaciona Seu motorhome Seu trailer Seu chacão Com a barraca Seu veículo próximo Sua barraca de chão E o local tem Ó Tem um ponto de luz Tem um ponto de esgoto E tem a água Essa parte aqui é bem Bem bacana Toda ela Tem a parte Tem caminhão Isso aqui ó É o esgoto, né? Ali tem a torneira E tem a caixinha de rosto Toda ela tem Os chuveiros Eles ficam em outra área Tá? Vou mostrar pra vocês É a parte Do chuveiro Olha Aqui ó Pra não bagunçar Não ficar molhando Né? Eles separam O chuveiro quente Dente Também muito bonitinho Dente É Tudo incertinho No chuveiro O localzinho De botar a toalha Aqui tem a saboneteira No banheiro Deixa um rubro O dente Pra todo mundo usar O dente E para ali E para ali E ainda E agora a gente vai Sair no banheiro E olha aqui Na de lá da mão Aqui é o tabonado E foi ó Bim, bim Aperta E aí Bim Aperta E a hora Tá aqui Dando as instruções Olha De como é que tem Lava direitinho Lava direitinho As mãozinhas Né, Laura? E aqui Aí ó Tem papelzinho aqui Clarinha Pra secar as mãozinhas Né, Laura? Lixelinho Tô de biquíni É Tá de biquíni De maiô Pra poder ir Pra pra água Daqui a pouco Né, Laura? Tão saindo aqui Do banheiro, pessoal? Segue aqui o canto Ele é bem grande Bem grande mesmo Bem iluminado Esse banheiro masculino Logicamente não vou entrar Mas aí tudo igualzinho Muito bem feito Arrumadinho Tato lá Tato lá doce da dança Aqui tem um canto bem diferente Do que a gente tá Tato lá doce da dança 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 Que legalzinho Esse canto aqui Né? Tato lá doce da dança Aqui tem outro canto D'água Aqui a estrutura de lava-pratos De lava-roupa Toda essa área aqui É a área de canto Toda ela tem tomadas Mais pra lá Aquela parte lá Tem torneira Aqui é o lava-louça Lava-louça Continuando aqui A bateria de banheiro É igual o outro lá Aqui é masculino E feminino Eu não vou entrar Fimando Porque pode ser Que tenha gente Lá no banheiro Mas é tudo bem Bem direitinho Vem lá Vem Laura Manhã Aqui é show Pode me fumar Eu gosto Maravilha Eu sou o professor Vem aqui Tem 20 anos 20 anos Eu frequento aqui Toda a vida Aqui é um espetáculo Como que é o nome do senhor? José Euripides Eu sou de Morrinhos Tá vendo? De Morrinhos É aqui um visitante do camp Que já tem 20 anos Que vem aqui Constantemente eu venho aqui E ele tá aqui Dando um feedback dele Dizendo que pode vir Parabéns Que é muito bom Muito bacana Eu venho aqui Desde quando o senhor Ronas Comandava o bar Isso aí Tá vendo? Conhece bem Já sabe Aqui a lindeza E a belezura Que é Muito bom Obrigadão Olha aí Tá vendo? Não sou eu Que estou dizendo São pessoas Que já visitam o campo Muitos anos E está dizendo Que show de bola Né gente? Aqui a gente Porque quando é bom A gente fala mesmo A gente mostra Quando é A gente mostra Cada detalhe Quando é bom E quando é ruim Também a gente fala A gente dá o nosso feedback É positivo E aí a gente Faz a nossa Crítica construtiva Pra poder Pra um campo Que não tem Essa melhoria Essa qualidade Também melhorar Porque o Brasil É muito falho Nessa 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 gama De campismo Porém Não custa nada Fazer melhorias Devagar A gente acredita A gente acredita Que devagar Todo mundo Vai longe E vai se organizando E vai se adaptando E vai melhorando A cada dia E oferecendo aí Né? Pra todos Toda parte do campo E tem A estrutura aí Pra poder você Ficar bem à vontade Né? Tudo tem Bastante Lixeira esparramada Oi Pra mostrar A piscina Tá Bastante Lixeira esparramada Pelo campo Todo E Não tem Nada É muito Limpinho Muito cuidado Mesmo Não vê nem Folhas Aqui no campo A parte De sombra É mais Lá pro fundo Onde eu filmei Primeiro Que tem Aquelas árvores Lá Não é Você pode Trazer Sua barraca Você pode Trazer Sua tenda Seu gazebo Eles não tem Restrição Com isso Aqui tem Outra bateria De banheiros Que Feminino Masculino Também Com chuveiro São duas baterias De banheiro Quem fica lá Naquela parte Lá Tem a bateria De banheiro Lá E tanches E pias E quem ficar Pra cá Pra cá Ó Aí tem Essa outra Área Aqui De banhos Que é Vaso sanitário Também que é igualzinha Não vou mostrar Porque é igual O outro balé É tudo igual Os banheiros São muito bem Arrumadinhos Aí eu não vou mostrar Pra vocês Nós Estamos aqui Aqui Aquela barraca azul Ali Tivemos que cobrir Nossa barraca Barraca da minha cunhada Todinha de lona Porque Teve Tá chovendo Bastante Aqui E a barraca Ela não é Cairneada Então ela entra Bastante água Molha tudo Tudo Gente Essa madeira Que vocês estão vendo É o rio Que segue Ele contorna O campo Ele contorna O campo Todinho Vai até Lá em cima Tá O rio é muito Grande Aqui E aí Essa área Também Olha aí Pessoal A aula Está mostrando Se vocês Onde desce Pra ir lá Pra piscina Vamos lá Vamos descendo Vamos descendo Vamos descendo A cidade Maravilhosa Nossa Maravilhosa Nossa Nossa Maravilhosa Nossa Maravilhosa para vocês a outra piscina que é muito melhor do que a filha, que também é muito bom, só que lá na piscina é mais tranquilo, aqui é com corredeira, lá não tem corredeira, a água é mais paradinha, sabe, não tem corredeira nada, é mais tendia. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 do campo, né? Olha que legal. Muito bem arrumadinho. A área é bem grande. E a recepção, você chega aqui na recepção, se identifica, faz seu cadastro, coloca aqui as pulseirinhas aí pra quem tá no campo e pra quem vai passar o fim de dia. Aí vocês vão entrar nessa partinha e pode curtir. Ou restaurante ali, o bar. Ou tem restaurante. Todo mundo fala com o papai do céu. Ou então você vem pra cá. Traz sua família e monta aqui sua casinha. Ou só um dia mesmo pra passar. Seu lugar é feliz pra fazer suas mudanças. Esse dia é um dia pra fazer. Olá pessoal. Estamos aqui preparando nosso almoço. Fazendo nosso almoço. Aqui ó. Sim, feijão. O Jorginho tá ali. Fazendo uma assada. Fazendo um churrasquinho. aí só lidando no churrasco aí amor. Churrasqueiro de plantão. Olha o churrasqueiro de plantão aqui. A churrasqueira tá ali. Vou filmar pra vocês aqui ó. Ali tá passando o rio. Olha o meu quente. Nós estamos aqui comendo uma picaninha. Ó. Tem o quente aqui passando lá no churrasqueiro de rio. Vou filmar pra vocês onde é quem tá ali comendo banho. As duas ali não sai da água. Né? Olha lá ó. Quem é que não sai da água aí? Vai papai. A vida tá difícil pra vocês aí? Olha cá lá ó. Olha cá. Tá difícil a vida aí tá? É doido hein? Que vida difícil. Olha. Que maravilha. Tá quente. Goiás. Tá legal. Como é que eles estão? Estão com uma vida difícil aqui ó. A maravilha lá. Estão com uma vida difícil. Mais. Eee. Coisa grande. Pensa com uma vida difícil pra esportar. Fim demais. É calma. É isso. É isso aí ó. Nós estamos no final de semana. Show de bola. Falou? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto